Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos falar sobre a história do Hofstetter. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta! A história do Hofstetter começa quando um garoto com pouco mais de 12 anos de idade viu pela primeira vez as fotos de um carro conceito da Bertone lançado no Salão de Paris de 1968, o Bertone de Carabo. Seu design em forma de cunha e mecânica do Alfa Romeo 33 Stradale foram uma inspiração para que ele pudesse realizar seu sonho de construir um carro esportivo com linhas ousadas e marcantes. Esse na época garoto, hoje um grande antigo mobilista, é o brasileiro de ascendência a suíça Mario Richard Hofstetter. No Salão de Turing de 1971, Giorgetto Giudiaro apresentou outro conceito, o Maserati Boomerang para Italdesign, que em 1972 se transformou no carro de série Maserati Bora e também chamou muito sua atenção. Aos 16 anos, Mario Hofstetter teve então a ideia de fazer um carro impulsionado pelo pai, fundindo no seu projeto linhas do Carabo e do Boomerang que se tornaria um super esportivo brasileiro. De 1973 para 1974 o desenho foi finalizado. Mario vendeu seu kart para comprar madeira e em 1974 foi feito um molde para a construção do primeiro carro com carroceria de acupê de duas portas, utilizando o compósito de fibra de vidro. Suas linhas eram esportivas, com perfil baixo, com janelas fixas e portas com abertura tipo asa de gaivota. Depois de muito trabalho, em 1975, ficou pronta a primeira carroceria do molde que o próprio Mario havia concebido, feito em madeira para simplificar os custos. Na sequência, foi comprado um chassi semi-monocoque de corrida, com volante do lado direito, da divisão 4, tinha freio a disco nas quatro rodas e nele foi montada a carroceria e, mesmo sem os vidros, testes foram realizados para saber como a carroceria se comportaria. Para impulsionar o protótipo, foi comprado e instalado um conjunto com um motor Cosworth Brian Hart de 2 litros com injeção de combustível de 230 cavalos e caixa de câmbio Hewland FT-200. Esse foi o primeiro protótipo funcional do Hofstetter. Alguns amigos do Sr. Félix Hofstetter, seu pai, quando viram o potencial do projeto, resolveram bancar financeiramente a ideia, propondo dar dinheiro para que se construísse uma versão definitiva que seria vendida ao público em troca de metade do negócio, o que foi recusado pelo seu pai, que passou a fazer parte do projeto para que ele fosse de propriedade da família. Esse protótipo foi finalizado em 1980. Em 1981, foi iniciado um novo projeto. O início da fábrica aconteceu por volta de maio de 1982, na rua Gomes de Carvalho, número 1165, na Vila Olímpia, em São Paulo, a Hofstetter Indústria e Comércio de Veículos Limitada. O Hofstetter ganhou um chassi tubular do tipo espinha dorsal de aço, com um túnel central em tubo de aço de 130mm de diâmetro externo e 3,75mm de espessura de parede, em que na parte traseira utilizava a suspensão dianteira do Volkswagen Passat, juntamente com seu subchassi de fixação. O motor, também Volkswagen, um MD-271.6, com sistema de refrigeração à água da perua Kombi Diesel, era acoplado a um câmbio de quatro marchas, tudo vindo do Passat. Para melhor distribuição de peso, o motor era disposto longitudinalmente entre eixos. A suspensão dianteira era todo o conjunto utilizado pelo Chevrolet Chevette, inclusive os freios dianteiros, e na traseira os discos eram os dianteiros do Volkswagen Passat. A caixa de direção e seus braços de ação também eram do Chevrolet Chevette, para ver uma coerência com a geometria da suspensão dianteira. O interior tinha revestimento bem cuidado, painel com instrumentação completa e um pequeno volante esportivo de 30 cm de diâmetro. Ele media 4,17 m de comprimento, 1,74 m de largura, cerca de 1 m de altura, entre eixos de 2,38 m e pesava de 900 a 1.120 kg entre o modelo inicial e os últimos modelos. Ainda em fase de desenvolvimento para ser efetivado para modelo comercial, os aperfeiçoamentos eram constantes no protótipo. Com o lançamento do Volkswagen Gol GT 1.8 e do Volkswagen Santana, o conjunto de motor Volkswagen 1.8 a Alco, com a adição de um turbocompressor mais câmbio de cinco marchas foi utilizado, chegando a potência de 140 cv, com 21 kgfm de torque, medidas ABNT, e podia atingir 200 km por hora. Sua carroceria era de plástico reforçado com fibra de vidro e barras de aço de 50 mm de diâmetro e 2,6 mm de espessura incorporadas, que serviam de Santo Antônio e reforços para as portas. Na suspensão, a parte traseira era do Volkswagen Passat e a dianteira usava triângulos inferior e superior, barra estabilizadora, amortecedores telescópicos e molas helicoidais. O carro utilizava rodas de liga leve 7,5 x 14 polegadas, e podiam vir com pneus Pirelli P6 ou P7, que depois foram substituídos por Corsa 225-55VR. As portas continuavam a ser do tipo asa de gaivota, os faróis eram escamuteáveis e o painel de instrumentos analógico foi aprimorado, passando a ser mais completo e unificado, posteriormente passando a ser digital. Como as janelas tinham vidros fixos, o ar-condicionado era quem garantia a ventilação e a boa temperatura no seu interior. Bastava ligar o motor e o sistema já estava funcionando, e o condutor regulava a temperatura ideal. Mais tarde, foi criada uma pequena abertura de correr na janela, por onde o condutor tinha acesso ao lado de fora do carro, utilizada por exemplo para pagar pedágio. Vinha com tomadas de ar nas laterais e um único limpador de para-brisa. O Hofstetter Turbo foi apresentado pela primeira vez ao público no Salão do Automóvel de 1984, sendo que sua fabricação foi iniciada em meados de 1986, com produção limitada, prevista em 30 exemplares por ano. Um protótipo foi enviado aos Estados Unidos para pesquisa de mercado, onde rodou por um tempo, tendo boa receptividade. No Salão do Automóvel de 1986, o carro mostrado na vertical no stand ganhou o já comentado painel digital, maior abertura das portas e opção de câmbio automático. No ano seguinte, foi introduzido um grande aerofólio na traseira e a janela deslizante no vidro do motorista que já comentei. No Salão do Automóvel de 1988, o Hofstetter Turbo recebeu então o novo motor 2000 do Volkswagen Santana, também equipado com turbocompressor, atingindo 210 cavalos de potência, podendo chegar a 230 km por hora. Finalmente, no Salão do Automóvel de 1990, foi apresentado o Hofstetter Cortada, uma variante do modelo Hofstetter Turbo que ganhou um pequeno spoiler dianteiro, saias laterais, janela deslizante do lado do passageiro, volante ovalado, novo conjunto óptico, lanternas traseiras com novo formato, desenho levemente arredondado e piso levemente rebaixado. A Hofstetter Indústria e Comércio de Veículos Limitada mudou de nome para Tecnodesign Mecânica Indústria e Comércio Limitada, mantendo o mesmo CNPJ, e entre 1991 e 1992, Mário Hofstetter retirou-se da empresa. Com o resíduo da crise econômica do final dos anos 80, mais a abertura ao comércio de carros importados no Brasil no início dos anos 90, a produção do Hofstetter Turbo foi impactada, e o fora de série deixou de ser produzido em 1993, entrando para a memória do automóvel nacional. Em 1993, a 19ª unidade aguardava comprador. Aparentemente, este foi o último Hofstetter produzido. Apenas uma unidade saiu com câmbio automático, o Hofstetter Turbo Matic, sendo que na mecânica, houve a necessidade de encurtar o semieixo do Volkswagen Santana em 22 milímetros e o chassi foi modificado para receber o câmbio. O Hofstetter tem muitos admiradores entusiastas. Diversas unidades ainda estão em perfeito funcionamento, inclusive participando de competições. Em 2018, o empresário e especialista em carros clássicos, Paulo Loco, homenageou o Mário Hofstetter, o presenteando com uma maquete de um Hofstetter Turbo, feito pela empresa Construttore. Mário Hofstetter, que desenhou, projetou e executou o Hofstetter, em 16 anos que esteve à frente do projeto, hoje possui o primeiro protótipo, o de chassi da divisão 4, a primeira unidade com configuração mecânica definitiva, o chassi número 2, e a penúltima unidade produzida, o de número 17, todos juntos guardados em sua garagem. Sua intenção era de fazer um carro especial para seu uso, e acabou produzindo carros comercialmente, com um modelo verdadeiramente esportivo construído no Brasil, o colocando no seleto grupo de homens que marcaram a indústria automobilística brasileira. Aqui finaliza a história do Hofstetter. Não deixem de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá! E aí